A polícia foi para o centro de Maringá, será que o povo está comprando presente de dia dos namorados? Coloca a reportagem no ar. Esta é a época mais apaixonante do ano. Os corações nas vitrines já indicam que o dia 12 de junho está chegando. E para os lojistas, a expectativa para esta data é de que as vendas aumentem em relação ao ano passado. A nossa expectativa para este ano é que nós temos um aumento de 10% no movimento e nas vendas para este ano, no dia dos namorados. Segundo a pesquisa realizada pela Data Censo, em Maringá, 87% dos comerciantes estão otimistas. Agora falando em dinheiro que deve ser desembolsado, as pesquisas indicam que os amantes devem gastar 74% a mais do que o ano passado. Em 2021, o valor médio gasto por pessoa foi de 276 reais. Desta vez, há a previsão de que cada um gaste 481 reais. Um pouquinho menos. É, eu acho que pode abaixar um pouco esse valor. O importante é o amor, né? Com certeza. Eu creio que menos, espero que menos. Eu concordo, ainda mais esse ano de ainda estamos em pandemia, né? Então, acho que menos. A pesquisa feita pela Nelson ainda diz que a alta no custo dos presentes em 2022 tem a ver com a inflação e o encarecimento dos produtos em geral. Que tudo inflacionou no período de pandemia, isso não é novidade para ninguém. Teve produto que subiu 40%, 60% ou até dobrou de valor. Agora, a informação dessa pesquisa a respeito da intenção de gasto com o presente no dia dos namorados causa alguma estranheza ou pelo menos surpresa. Um aumento de 286 reais para 481 é muita coisa. Está bem acima da inflação, 74%. O que poderia explicar? Talvez uma expectativa melhor por parte desses que responderam essa pesquisa, né? Vendo que o desemprego está caindo, o PIB está voltando a crescer, consequentemente essa percepção que está sobrando um pouco mais de dinheiro, não está tão apertado e resolvida a questão da pandemia com a vacinação, a vida que segue, né? Vestuários e produtos de estéticas vão ser os presentes mais frequentes nesse dia dos namorados. Por isso, o diferencial para se destacar da concorrência é caprichar nas campanhas e promoções. Nós estamos com a campanha compra e ganha aqui na loja, compra acima de 800 reais. Nós temos, a pessoa escolhe uma playlist, que é uma t-shirt, que vem numa caixinha, numa latinha, que tem uma playlist para escutar com o amor agora no dia dos namorados. Os dados também mostram que 6 em cada 10 pessoas que vão às compras neste período são do sexo masculino, sendo a maior parcela entre 35 e 49 anos e depois os homens entre 25 e 34 anos. É difícil escolher, não é fácil não, é difícil, é complicado. Mas você geralmente se acerta? É, de vez em quando, né? Nem sempre. Para ajudar os namorados e os maridões, esta loja deu um jeito de garantir o presente certo. Mas, para isso, a mulherada precisa primeiro escolher as peças. A pessoa escolhe o seu look, monta o seu look com a Dalesa Les, são 3 peças dentro do look, e nós enviamos para o amor o link com essa proposta, a qual pode ser escolhido de forma prática e mais ágil e mais assertiva esse presente para o amor. A mulher vem separar o look, o homem vai lá no link e paga. Exatamente, de forma prática, já enviamos o catálogo via QR Code, de forma prática também, e nós cuidamos do restante. Tá aí, então. Então, para você que quer fazer um agrado, para você que quer receber um carinho, porque quando você dá um presente também, aí vem um carinho, né? É do dois lados também. Isso, então, aproveite. O que é que a sua digníssima companheira quer? Tô falando companheira porque fala namorado, mas na verdade é assim. Nós que é casado, nós somos eternos namorados também. E vamos falar a verdade também. Nós que é casado, numa semana dessa, que é dia dos namorados, se você não der um presente, a mulher vira a cara, fica brava, fica bicuda, que depois demora uns 3 meses para você voltar ao normal, não é? Então, vamos fazer a nossa parte, rapaziada. Alô, moçada, tamo junto nessa daí, hein? Não, ela sabe da nossa situação financeira, então nós compro uma lembrancinha, já agrada. Aí, por exemplo, você já chama ela para sair. Lá em casa, a minha mulher mesmo, nós vai lá no espetinho, lá perto de cá, nós já comemos um espetinho, ela já fica feliz. Aí nós vai lá no ninja. Agora eu descobri um outro lugar bom que tem lá perto de cá, lá o tal do Marcelo, lá. Eu fui lá, rapaz, umas porções gostosas, eu não sabia não, os meninos falaram para mim, e eu falei, vou lá, lá para baixo, lá perto do Contorno Sul. Aí você vai, você agrada a patroa, entendeu? Sexta-feira você leva ela no bailão, lá no restaurante Porco no Tacho, e você vai agradando de um jeito ou de outro.